Olá, amanhã 27 de março terá vacinação contra a gripe em Santana de Parnaíba para os idosos com 60 anos ou mais. Mas para evitar aglomeração, a aplicação está sendo feita por mês de aniversário. Portanto, amanhã serão vacinados somente os idosos nascidos em janeiro e fevereiro e aos poucos todos serão vacinados. Em Alphaville, o posto de vacinação será ali no Centro de Sustentabilidade no Bulemarx, próximo ao BS Alphaville. E outra medida adotada pelo prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, para ajudar neste momento difícil é a distribuição de merenda para os alunos da rede municipal. Mas é preciso fazer um cadastro antes, pelo telefone 4622-8601. Eu fico por aqui, sigam a gente nas nossas redes sociais e até a próxima!